Benefícios do conceito BIM. Bem, quando a gente fala de BIM, a gente está falando de um conceito, um método de trabalho, uma forma de se trabalhar. O que você vai ver aqui nesses vídeos são as ferramentas vinculadas ao conceito BIM. As ferramentas, a principal delas, a que é mais utilizada no mercado brasileiro, é o Revit. Então, aqui, por exemplo, você vê a planta baixa, corte e elevação de um projeto muito comum, um projeto de uma agência bancária, por exemplo. E as vistas estão diretamente relacionadas. O que isso quer dizer, David? Bem, você que é usuário de AutoCAD sabe que quando você faz uma modificação em planta baixa, você tem que ir no corte e na elevação fazer as atualizações dessas vistas. Sim, você que não é usuário de AutoCAD, é um gestor, por exemplo, saiba que é assim. Você faz um desenho em planta baixa e depois você tem que replicar esse desenho no corte e na elevação. E qualquer ajuste, você tem que voltar com esses desenhos. No mundo do Revit, não. Planta baixa, corte, elevação e várias outras vistas e formas de expressão gráfica estão relacionadas, estão interligadas. Trocou em um lugar, trocou em todos os lugares. Essa, sem dúvida, é um dos principais benefícios da ferramenta que está dentro do conceito BIM. O conceito BIM rege que as vistas estão todas relacionadas entre si. Isso dá mais credibilidade ao desenho, isso dá uma confiança maior para quem está executando e contratando os projetos de arquitetura ou de engenharia. Vistas integradas são características do conceito BIM. Eu sou o David e é isso aí.